Olá, eu sou a Estação Cultura Estanuar e hoje falamos de artes visuais e também de literatura com uma exposição sobre Caio Fernando Abreu. Também conheça o espetáculo Multicirco Show, que tem suas últimas apresentações neste final de semana. Fique por dentro das novidades do Festival de Gramado deste ano. E começamos falando sobre o evento Diálogos Culturais, que aconteceu ontem no Teatro Bruno Kiefer, com a divulgação de novos editais e prêmios da Secretaria de Estado da Cultura. Eu converso agora com o Secretário Adjunto de Cultura, Jefferson Assunção. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. Ontem a gente percebeu que lá no Teatro Bruno Kiefer foram divulgados vários novos editais. Vamos começar falando sobre esses anúncios. Que prêmios são esses? Bom, na verdade, como nós constituímos o sistema estadual de cultura aqui no Rio Grande do Sul, e apenas seis estados no país têm sistema desse tipo, o Ministério da Cultura resolveu fazer um edital para estimular que os estados constituam seus sistemas estaduais e distribuiu recursos de 20 milhões de reais para esses estados. E nós participamos do edital com alguns projetos bem importantes. Conseguimos captar cerca de 5 milhões de reais que vão ser investidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma parte desse recurso é para uma obra bastante importante, que é o Museu Arqueológico de Itaquara, e uma outra parte para prêmios da diversidade. Nós já fizemos um edital do prêmio de diversidade, agora faremos um segundo edital do prêmio de diversidade e um segundo edital do Fundo de Apoio à Cultura, com aí o tema bastante, apontando bastante para a questão da circulação, no novo edital Movida Cultural. A gente está vendo algumas imagens do evento ontem à noite, lá no Teatro Bruno Kiefer. Estava lotado. A gente viu o teatro lotado, agora estamos vendo imagens da mesa de abertura deste evento. O que foi discutido neste momento, lá durante os diálogos culturais? Bom, esse foi o 45º diálogo cultural. 45 edições até agora. Exatamente. Durante esses quatro anos, nós fizemos em todo o estado, em diversas cidades, e aqui a gente, então, culminou esse processo. Ele é um momento para refletirmos sobre o que nós fizemos, para avaliar e corrigir rotas, fazer de maneira participativa uma gestão de cultura, de maneira que a gente possa dizer, olha, estamos indo no caminho certo, aquilo que é prestar contas para a comunidade, dizer para cada uma das regiões a gente faz um recorte dos investimentos, o que está sendo feito em termos de modernização de bibliotecas, pontos de cultura, fundo de apoio à cultura, como é que a lei de incentivo à cultura está chegando ou não em determinada região. Colocamos mapas de maneira que a comunidade possa enxergar onde efetivamente a ação e as políticas culturais estão chegando. Junto com o SATED, o Sindicato dos Atores Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul, também com o CODIC FAMURS, ou seja, com os municípios, com o Conselho Estadual de Cultura. Quer dizer, todo um sistema, com o Ministério da Cultura, isso faz parte de um sistema de participação. Nós acreditamos muito na efetividade de uma gestão participativa na área da cultura e o tempo todo qualificando as nossas políticas culturais. Por isso que é importante a gente falar o que a gente está fazendo e também receber críticas, observações, correções de rota em relação ao nosso trabalho. Isso que a gente tem, enfim, coletado nos nossos diálogos culturais. A gente está muito contente com esse resultado. Porque eu acredito que há muitas questões que se tensionam também, né, Jefferson? Porque, por exemplo, dentro desse grande guarda-chuva, né, que é a área da cultura, a gente tem aí inserido o teatro, a dança, a música, a literatura, o cinema. Exatamente. Os movimentos ligados às tradições, né, movimentos ligados a uma luta por diversidade. Quer dizer, são muitas áreas, né, dentro de um grande campo, né, e todas também querendo o seu espaço, né? Claro. E por isso é importante o diálogo, né, o debate, para a gente ver se está chegando ou não a determinada área, se aquela política é correta, né, se aquela política setorial é correta. Levar, enfim, um ambiente objetivo, um ambiente de troca de ideias, né? Nós ontem, além de falar sobre esses editais do Sistema Nacional de Cultura, nós também anunciamos a parceria com a ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, e, né, vamos possibilitar aí mais um edital do Rio Grande do Sul Polo Audiovisual de 5 milhões de reais. Ou seja, para esse setor do audiovisual, que é um setor muito importante, porque ele é muito transversal, ele dialoga com todas as áreas, com literatura, com artes visuais, com artes cênicas, etc. Então, a gente faz esse, devolve para a população o que a gente está fazendo e também recebe, olha, mas em determinada área nós precisamos mais, né, culturas populares, hip hop, culturas urbanas, suburbanas, etc. Então, a gente vai sempre corrigindo, coletando aquilo que a gente precisa avançar, né, para ir coletivamente, né, também tendo uma responsabilização coletiva daquilo que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo não é simplesmente de gabinete, né, da cabeça de uma ou de outra pessoa, mas é coletivo, discutido com todo mundo. Então, as claras, todos os setores podem dizer até onde está indo ou não a determinada ação. Você falou do Polo Audiovisual, então, esse prêmio, esse digital para produção em longa-metragem, né, em parceria com a Ancine, mas foram anunciados os outros dois prêmios, né. Um contempla a produção, né, que é a segunda edição do Fac das Artes, né, que premia os projetos com dinheiro incentivado, né, para que sejam feitos. Como é que vai ser essa segunda edição? Então, o Fac das Artes, né, a gente tem feito já, enfim, vários editais do Fundo de Apoio à Cultura e esse último edital do Fundo de Apoio à Cultura a gente está colocando também algumas áreas novas que não estavam contempladas em outros editais. Por exemplo, a área de literatura, de criação literária, né, que não estava presente nos outros editais e também, fruto do próprio, né, da própria discussão dos diálogos culturais, nós chegamos a esse último edital contemplando aí o Fac das Artes para a literatura, para artes cênicas, né, para algumas áreas que estavam mais necessitadas, digamos, nesse último edital. Além disso, nós deixamos sempre aberta a possibilidade de participar em todas as áreas numa finalidade importante, que é a finalidade de circulação, né. Então, em vez de colocar simplesmente o foco numa ou outra linguagem artística, nós queremos colocar o foco na finalidade, ou seja, quando coloca circulação, pode ser qualquer área, pode ser teatro, pode ser uma exposição de fotografia, né, ou, enfim, de música, etc., que é o que nós chamamos de movida cultural, né, que é o outro edital que nós também fizemos a premiação, ontem nós fizemos a divulgação, né, dos contemplados, que receberam 2 milhões e meio de reais, né, na nossa ação junto com a Petrobras e no nosso sistema para a cultura, né, 2 milhões e meio e lançamos aí, né, anunciamos que vamos fazer ainda no final, ainda no próximo período, o último, né, edital aí de circulação chamado movida cultural. Ou seja, a nossa intenção é fazer com que no Estado circule cada vez mais essa produção riquíssima que nós temos, né. É importante financiar e apoiar a produção, mas é muito importante financiar e apoiar a circulação, né, porque muitas vezes se produz, mas essa circulação não acontece. Então a gente tem que atacar, né, essas dificuldades para que todas, né, todos os elos aí da cadeia produtiva, distributiva, né, todos os elos da cadeia da economia, da cultura se estabeleçam com força. Isso é o que estrutura, né, o que nós chamamos de economia da cultura, sem descuidar do, né, da dimensão da cidadania, da dimensão do acesso, da dimensão, né, dos direitos que é, né, a possibilidade da expressão simbólica é de populações, territórios que, né, quando não se tem política cultural, tem dificuldade de fazer essa expressão simbólica, né, ou de fazer com que a sua arte, a sua contribuição para a cultura do Estado do Rio Grande do Sul se circule, né. Então, esses mecanismos todos estão nesse sentido, de trabalhar todos esses setores ao mesmo tempo. Jefferson, você, quantas pessoas mais ou menos ficam envolvidas em todo um processo como esse, que são os diálogos culturais, né, 45 edições em 4 anos? Sim. Olha, é difícil de... É difícil de mensurar, mas nós temos, assim, por exemplo, reuniões como a de ontem, que tivemos mais de 300 pessoas, né, por exemplo, claro, as da capital são maiores, mas também no interior do Estado tivemos muitas com... E são representantes também, né, quer dizer, são pessoas que representam seus grupos, né, isso. Exatamente, isso é importante, porque tem gestores públicos, né, tem o secretário municipal de cultura, mas tem os grupos de teatro, tem o sindicato, por exemplo, o SATED, tem, enfim, coletivos, redes, pontos de cultura, é uma diversidade bastante grande, né, e quando a gente circula, quando vai para o interior do Estado, também tem uma oportunidade que eu acho que é bem interessante, bem bacana, muitas cidades se reúnem, né, e vão participar daquela ação ali, daquele diálogo cultural, trazendo, né, o... trazendo as especificidades da região, né, dos municípios daquela região para dialogar com a secretaria. Jefferson, obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado. Bom, a gente falou em literatura no meio dessa nossa conversa, né, e Caio Fernando Abreu, Doces Memórias, é o nome da nova exposição que está em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, confira na reportagem. Idealizada há dois anos, a mostra resgata a história do escritor, jornalista e dramaturgo gaúcho Caio Fernando Abreu. É um arquivo particular de sua história. Ambientes revelam seu jeito de produzir, fazem alusão às suas memórias e reservam espaço para as pesquisas acadêmicas de que é alvo de estudo. Cartas originais de suas obras, fotos de amigos, documentos, até seu álbum de bebê e muitas citações estão espalhadas pelo cenário. Os objetos foram emprestados pelo acervo da PUC e pela família e traduzem seu tempo. A gente procurou trazer para esse espaço a palavra dele entrelaçada com todas essas referências que ele usava, astrologia, música, cinema, literatura, amigos e a família. Então, de uma forma não convencional, como se fossem os ambientes que ele transitava e como ele fazia da vida dele praticamente uma extensão da obra dele. Aqui se tem um fragmento da privacidade do Caio, uma réplica do quarto onde ele escrevia a máquina, que ele apelidou de Virginia Woolf, e o Robocop, o laptop que ele não nutria muita intimidade. Todo mundo conhece ele como o escritor famoso, mas a gente que é da família, nossa, dá muito orgulho e é muito emocionante isso tudo que está acontecendo. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Filho mais velho de cinco irmãos, Caio morou em cidades como Londres e Estocolmo, tem seus livros traduzidos em vários idiomas e é reconhecido como um dos principais expoentes da literatura de sua geração. Mesmo com a morte precoce aos 47 anos, e apesar de nem sequer ter sido dono de uma conta de e-mail, o escritor é um dos mais revisitados pelos usuários das redes sociais. Intenso em sua maneira de pensar, Caio falava sem ressalvas de vida, morte, astrologia, sexo, amor, solidão, fé e felicidade, mas desejava que tudo fosse doce. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos para falar do espetáculo Multicirco Show e também do Festival de Gramado. É um instante só. E aí